E aí meus amores, tudo bom gente com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta! No vídeo de hoje, olha só, nós vamos fazer uma receitinha que eu amo! Tô até com a consciência pesada aqui já, porque eu vou ter que comer, não tem jeito. Nós vamos fazer empadinha de queijo, gente, eu amo, tá? Quem participou aqui do nosso curso de salgados sabe, porque eu contei que era o meu salgado preferido. E a gente não fez no curso, que a gente fez só empada tradicional de frango. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que minha mãe fazia lá na lanchonete, como que a gente gosta de fazer aqui em casa também, tá bom? Então vamos começar! Meus amores, então vamos começar aqui pela massa. Massa de empadinha é muito fácil, gente, porque não precisa de levar pro fogo, não precisa de cozinhar nada, não precisa de sovar. É uma massa que você só coloca os ingredientes na sua bacia e mistura com as pontinhas dos dedos. Então vamos colocar ali na nossa bacia 250 gramas de margarina. Aqui eu tô utilizando a amélia em barra, que tem 80% de lipídio. Mas pode utilizar a Delícia, pode utilizar a Qualy, pode utilizar a que você preferir, tá bom? Vou colocar aqui também 3 gemas. Só a gema, tá, gente? A clara você usa pra fazer uma outra receitinha. Vou colocar agora o leite. Ali eu tenho 125 ml de leite integral frio. Vou colocar também a farinha. Ali eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento. Eu tô utilizando a marca Vilma. E vou colocar uma colher de sobremesa rasa de caldo de galinha, que vai dar o tempero aí na nossa massa. Eu tô utilizando o da Knorr, que não tem muito excesso de sal e ele é bem gostoso. Se você não gosta de utilizar caldo de galinha, pode colocar um pouco de sal, tá? E aí prontinho, é só misturar agora com a colher e depois com as pontinhas dos dedos, até virar uma massa bem lisinha e bem bonita. Meus amores, olha só, gente, a massa, tá vendo? Depois que você vai misturando, sem sovar, tranquilo. Olha como que fica. Perfeita, lisinha. Fica uma massa mais quebradiça. Mostra aqui, mãe. Puxa um pedaço aqui, pessoal, vê. Não fica aquela massa elástica, tá vendo? Fica uma massa que você consegue dividir os pedaços. É esse jeitinho aqui mesmo que tem que ficar. Ó, já liguei o forno ali pra ele ir aquecendo, viu? Enquanto isso, nós vamos agora fazer o recheio e logo em seguida montar as nossas empadinhas. Aqui eu tenho 300 gramas de queijo canastra. Pode utilizar o queijo da sua preferência e pode fazer com queijo mussarela também. De catupiry aqui eu tô utilizando a marca da Allora. 150 gramas de catupiry. Pode utilizar o requeijão também que a gente compra em casa. Esses de potinho mesmo. E uma colher de sopa de orégano. Vou misturar tudo aqui pra fazer um recheio bem cremoso. Meus amores, olha só, gente. Então tá aqui o recheio prontinho, massa também. Esteriliza a sua bancada. Coloca um pouquinho de farinha só pra não grudar. Você pega o rolo e abre a sua massa. Não pode ficar muito fina e nem muito grossa também. Vou mostrar pra vocês a espessura. Desse jeitinho aqui. E aí depois de aberta você coloca na sua forminha. Não precisa de untar a forminha porque a nossa massa ela já tem muito gordura. Então não gruda. Você vai conseguir desenformar a sua empada direitinho. Aperta bem utilizando os dois dedos que é pra não ficar com ar. E a empada ficar toda grudadinha e não ficar um lado mais grosso que o outro também. Vai sobrar uma beiradinha em cima, você vai lá e tira o excesso. Olha só, gente. Que beleza. Muito fácil de fazer. Quero ver todo mundo fazendo, tá? Faz, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram. Tá bom? A empada ela não é aquele salgado que resseca. Então você pode abrir todas e depois vir recheando todas. Vai dar certinho. Então eu vou abrir aqui as outras forminhas e já volto pra gente poder rechear. Meus amores, olha só, gente. Como que rende essa massa de empadinha. Aqui o meu recheio acabou. Não vou conseguir fazer todas. Se você quiser fazer toda essa receita aqui de queijo, você vai dobrar o seu recheio. Que aí vai dar certinho. Então serão 600 gramas de queijo e 300 gramas de catupiry. No caso aqui o meu deu pra metade. A outra metade eu deixei aqui de empadinhas. Eu vou fazer de atum. Que é um recheio super fácil também. Olha só. Aqui tem duas latinhas de atum. Eu vou colocar aproximadamente 150 gramas de catupiry também. Um cheiro verde você pode colocar. Se tiver azeitona picadinha, você pode colocar também. Cebola triturada. Tomate sem semente. Fica muito bom. Então aqui eu vou misturar o meu recheio. E vou colocar nas minhas empadinhas ali. E já vou tampar. Gente, a empadinha de queijo, olha só. A gente não costuma tampar. Ela fica assim aberta. Agora de atum a gente tem que tampar. Eu vou mostrar pra vocês como que faz a tampa. Meus amores, a tampinha, gente. Olha só. Pega uma bolinha de massa. Abre ela com rolo. Depois encaixa ela bem encaixadinho. E tira as beiradinhas que sobrar. A mesma coisa. Não tem segredo não. Tá bom? Cuidado pra você não fazer algum buraquinho. Pra não rachar a massa. Tem que ficar bem cobertinho também. Vai apertando pra baixo. Tá vendo? Que vai soltando já. Vai ficando o formato direitinho. Olha que lindeza, gente. Que tá esse empadinho. Meus amores, olha só que lindeza, gente. Que ficou essa empada de atum. Minha mãe colocou essas listrinhas aqui e dá um charme, né? Fica lindo. Então, olha só. Renderam três empadinhas de queijo. Com mais sete de atum. Lembrando que a de atum tem tampa. Então, se a gente tivesse feito só de queijo, daria exatamente 26. E agora, então, eu vou pincelar a gema. Uma gema pra poder pincelar. A de queijo eu vou pincelar somente em volta. E a de atum eu vou pincelar por cima, tá bom? E vou levar pro forno. Ó, gente. Como eu tô fazendo em casa, a de queijo eu vou deixar aproximadamente 20 minutos. E a de atum, que tem a tampa, eu vou deixar aproximadamente meia hora. Se fosse na lanchonete que tem o forno mais potente, provavelmente assaria em menos tempo, tá bom? E aí você vai observando aí. Então, vamos pincelar, levar pro forno e eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Meus amores, tirei do forno e olha aqui, gente. Olha que lindeza que ficou essas empadinhas. Por isso que é importante passar a gema na lateral pra ficar assim, ó, bem douradinha. Não ficar com aquele aspecto de empada crua. E aí, olha só o recheio. Que lindo que fica, gente. Eu amo, tá? Pra quem não assistiu, a gente fez um curso de salgados aqui no canal. E tem várias receitinhas lá. A gente fez pastel assado, empada, fizemos pão de batata, pão de queijo, quibe, que foi um sucesso. Eu dei pros meus vizinhos aqui. O pessoal queria mais. Foi um sucesso, tá? Tanto aqui na minha casa, com os meus vizinhos, quanto aqui no canal também. Vocês adoraram, aprovaram a receitinha. Então, pra quem não assistiu, eu vou deixar aqui no final como indicação pra vocês, tá? Só esperar acabar o vídeo. Aí você clica em cima da foto que você ainda não assistiu e assista. Gente, empadinha dá muito lucro. A gente fez aqui, ó, no curso eu falava pra vocês os custos, como que você vai fazer pra vender, tudo certinho. E a empadinha de frango, ela sai pra gente por menos de R$1,50. E a gente vende aproximadamente por R$5 ou R$6, ou seja, dá muito lucro. Eu tô até pensando em voltar a fazer pra vender, viu? Empadinha. Então, ó, se você tá desempregado aí, é uma ótima fonte de renda fazer empadinha de frango pra vender. Vou deixar aqui no final o vídeo pra vocês, dá uma olhadinha lá. A forminha que eu utilizei é a forminha de empada número 6. A empada fica assim, ó, bem grandona. E agora eu vou colocar aqui na minha forminha de papel, que é número 0, tá? Esse tamanho de forminha. Pra poder tirar uma foto e mostrar pra vocês o resultado final. Olha só, assadinha por baixo, tá? A empadinha, ela ficou 25 minutos. E a outra de atum ficou 35 minutos. Porque aqui em casa o forno é fraquinho. Olha como que sai com facilidade, gente. É só virar, tá vendo? E ela já sai. Ó, que lindo, gente! Eu amei, amei essa receitinha. Meus amores, então foi isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver gostado, deixa o like no vídeo, clica aí no like. Se inscreve pra você continuar recebendo os vídeos aqui do canal. E compartilha, clica aqui em compartilhar. E envia lá no WhatsApp, no grupo da família. Pra mais pessoas virem se inscrever e conhecer aqui as receitinhas. Minha mãe vai partir uma ali agora. Pra vocês verem como que fica por dentro. Que delícia que fica. E gente, comenta aqui embaixo pra mim. Quero que vocês comentem quais receitinhas de fim de ano que vocês querem que eu faço. Que eu vou fazer um caderninho com todas as nossas receitinhas. Com as receitinhas que vocês querem. Que eu já vou começar a pensar. Pra no mês que vem a gente começar a fazer um especial de Natal. Então comenta aqui embaixo qual receitinha que não pode faltar na sua ceia de Natal e Ano Novo. Combinado? Eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Muito obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Quem fizer empadinha de queijo, que é a minha preferida. Não esquece de tirar foto e mandar pra mim lá no Instagram, tá bom? Olha isso aqui, gente. Hoje eu vou aproveitar, viu? Um beijo. E até o vídeo de amanhã. E até o vídeo de amanhã.